Como é que é pessoal? Hoje é sexta-feira e significa que é dia de mais um top 5 E esta semana nós temos o último top 5 da série É verdade vocês ouviram bem isto custa a dizer mesmo E por isso que não é que vai ser um top 5 especial É um top 10 pokémons favoritos Claro do DCM Este top 10 é extremamente complicado para mim pessoal Espero que entendam isso Há tantos pokémons a volta dos 700 e tal pokémons que existem Ou 600 e tal São tantos tantos e tão poderosos, tão lindos, tão eficaz É poder, é beleza, é status, é status, é design, é ataques, é tudo Principalmente poder mesmo Eu gosto dos pokémons poderosos E não me vou mentir Que quais os pokémons que eu mais gosto são todos Ou basicamente todos Ofensivos Quem é que não gosta de ter pokémons ofensivos? Mas de qualquer maneira Estamos a falar de um top 5 que é exclusivamente da minha opinião Isto é o meu top 5 Portanto espero que respeite a minha opinião Tal como darei respeitar a vossa Deixem o vosso próprio top 5 ou top 10 Com preferir-me pokémons preferidos Na secção dos mandares abaixo E como sempre deixem um like Se gostaram E apreciam o vídeo Em número 10 Esta semana nós temos então o poderoso, lindo E eu acho que vou dizer tantas vezes essas palavras Isto é poder Atenção Rhyperior Até no nome este gajo tem poder Rhyperior é verdade Uma surpresa para muitos de vocês talvez Posso dizer que o design talvez não seja o melhor Para Rhyperior Porque Raiden Eu acho que Raiden tem design melhor que Rhyperior E acho que ele merece um design melhorzinho Mas em termos de poder De status De status É com ele Ele é Tudo físico é para ele Ataque 140 de base Defesa 130 de base Vida super elevada A parte special de Speed São as suas maiores fraquezas Portanto Para derrotar usem ataques tipo água Ou erva Que ele é super fraco contra isso Mas fora isso Meu Deus Ele pode aprender diversos ataques poderosos Mega Horn Rock Rucker Armor Armor Drill Run Stone Edge Earthquake Horn Drill Ele tem tantos poderes Tanto 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 Poder Pode ir ensinar ataques Estrondosamente Poderosos Não há palavras para o Rhyperior Eu amo mesmo este gajo Em número 9 esta semana nós temos então O fucking foda Electivire É verdade Deve ser Deve ser Pouco Dos poucos Ou talvez o único Pouquinho elétrico Que vocês encontram aqui Ele tem um design espetacular Adoro o design Electivire Aquelas rixas pretas Ficaram num Espetacular Ele tem um design espetacular É só do tipo elétrico Que tira Ou que dá-lhe uma grande notagem Contra a desvantagem Que só tem no ground É um atacante físico basicamente Na 123 de base Mas compensa muito mais Outros atributos Special Também E o seu speed É bastante bom A sua vida Podia ser nozinha O maior problema dele É a defesa física Mas quanto a ataque físico É super poderoso Metendo um Volt Tackle E ele destrói Qualquer um Que apareça à frente A sério Um Volt Tackle É suficiente É claro que ele pode ter Outros ataques Como Fire Punch Ou Thunder Punch Ou Gig Impact Sei lá Ele aprende Tantos ataques bons Ele até pode ser Um Special Attack Se vocês quiserem Tipo um Discharge Ou um Thunder Ball Ou whatever Eu simplesmente adoro O Electivire Sempre adorei O Electabuzz E foi muito complicado Fazer esta secção Esta escolha Entre o Electivire E o Magmortar Porque como vocês sabem Eu adoro Pokémons de tipo de fogo E provavelmente Vocês vão ver aqui A maior parte de fogo Dragão E talvez Psíquico Ou Fantasma Porque são os Os meus Tipos favoritos E eles têm Attack Em número 2 esta semana Cá está Começa então A contagem dos Pokémons tipo fogo Nós temos Um Macacão Infernape É verdade Infernape É poder Oh my lord Este gajo está aqui É um atacante E Special Attacker Atacante físico E Special Attacker Ele tem tudo mesmo Tem Tem tudo Podemos pedir para um Ele pode ser Special Attacker Ou pode ser um atacante físico Ele é super super rápido Aliás os macacos são ágeis São rápidos Whatever E até compensa na defesa E no Special Defense Ele consegue aguentar alguns ataques Digamos assim A vida podia ser melhor Eu não acho que ele precisa de uma Mega Evolução E eu vou já falar sobre isso É que este Top 5 não interessa as Mega Evoluções Eu não vou falar de Mega Evoluções Só vou falar mesmo do Pokémon em si Porque é isso que interessa Para já o design do Inferno Que é espectacular Ele é Fire e Fight Para quem não sabe O que traz bastantes vantagens É verdade Mas que também traz bastantes vantagens Porque ele Com Flare Blitz Um Flamethrower Um Close Combat Um Inferno Sem Close Combat Não é um Inferno A número 7 Desta semana Nós temos então O Fucking Foda Como eu digo sempre Blaziken Adoro dizer este nome Blaziken Ele também é do tipo Fogo E Fight Tem aquele Blaze Que nós vimos no anime O Blaze É verdade Que representou bem ele a derrotar o Charizard Acho que foi aí que ele derrotou o Charizard Aquele Fire Blast Ou Flamethrower Que ele tem Muito poderoso no anime Foi a partir daí que eu comecei a sentir Um grande apelo Pelo Blaziken Ele pode ter Speed Boost Mas isto é agora com as novas gerações Que a 6 e tal Como eu disse Não vou falar de Mega Evoluções Ele é também como o Inferno Com um atacante Special Tec Basicamente É mais físico Este é mais físico Mas depois perde em Speed Lá está Perde em Speed O Inferno Portanto Aí é É vantajoso Mas isto é minha opinião Como eu digo Eu prefiro o Blaziken Adoro o design do Blaziken Adoro o Blaziken Mesmo em si Ele motivou-me imenso no anime Ele com um I Jump Kick Com um Flare Blitz Com um Flamethrower Um Sky Upper Cut Um 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 O Blaze Kick Que é um ataque dele E até mesmo Brave Bird Que ele pode aprender Brave Bird Que é um bocado estranho Mas ele pode aprender Brave Bird Agora Na geração do Pokémon X e Y Portanto Talvez no Pokémon Mega Ruby Alfa Sephar Vamos ver O fucking foda Blaziken a surgir E eram seis Desta semana Uma das muitas surpresas Deste Top 10 Mr. Mine É verdade Eu adoro 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 Mr. Mine Ele ganhou agora O Typed Fairy O que lhe trouxe algumas desvantagens Aliás Não trouxe assim grandes desvantagens Porque Tirou a imunidade Ele tornou-se super foda mesmo O que ganhou mais poderes contra outros Contra outros Pokémon Ele para mim Merecia uma mega ilusão É daqueles pokémons Dos Dos pokémons que merecem Megas evoluções Mr. Mine É sem dúvida Um deles Ele é um Special Attacker Ou melhor Ele é mais Special Defensivo A parte Special é com ele 100 de base 120 de defesa Espera 100 Para o ataque claro Ele é rápido Tem 90 de base O problema é a vida Tem vida tão baixa Aumenta-lhe esta vida com uma mega evolução E aumenta-lhe também A defesa física Porque ele se passa Se ele leva com um Com um ataque físico Do tipo Do tipo fantasma Ele vai a Violet É que vai a Violet Ele evolui do Mime Jr. Ele com um Psychic Deixa-me ver aqui Ataque que eu vou fazer Um Psychic É pá Ele não aprende assim muitos ataques Mas vocês podem ensinar claro Como Ice Beam Thunder Blizzard Thunderbolt Flame Tower Fire Blast Acho que ele pode aprender também Ah não Fogo acho que não pode aprender Mas Charge Beam Gig Impact Energy Ball Gig Impact não convém muito Porque ele é atacante Special Portanto Não gosto muito da sua versão Shiny Acho que é um bocado feio aquele verde Mas em contrapartida Ele merecia uma mega evolução Resumindo bem Porque Prontos Ele merecia uma mega evolução Ah e para não falar com o Daisley Gleam Ou como é que se chama Também é muito bom de me chamar Estamos então agora a entrar no Top 5 E preparem-se para ver os Pokémons Pseudo É verdade Os Pseudo-lendários Podem surgir aqui Algumas vão surgir aqui E para começar em número 5 Nós temos Deixem-me agitar Tyranitar Oh my lord Eu adoro dizer este nome Tyranitar Não me canse Tem um type Que eu admiro Rocha E Dark É que a maior parte dos Pokémons Os tornadores de Pokémons não dão importância ao tipo Rocha Já se deu mais a dar importância ao tipo Dark Não é que agora tem melhorado bastante os tipos Dark Mas o problema dele é mesmo a fraqueza contra Fight Não vamos fugir disso Fight Destrói Mas ele tem tudo o que nós precisamos Tem Vida boa Special Defense boa Defesa Física excelente Ataque físico Super fucking foda Special Attack também é bom 95 de base O Klish é mesmo o Speed Mas agora com Ele teve a mega evolução e tal Mas eu não vou falar sobre isso como já referi Mas o que é que falta a este Tyranitar? Nada Ele pode aprender Dragon Dance Ele pode aprender Outrage Outrage É verdade Ele pode ter Gig Impact Hyper Beams Stone Edge Earthquake Crunch Dark Pulse Rock Slide Fire Fang Ice Fang Thunder Fang Ele pode ter tudo Tudo o que vocês quiserem Ele é bastante diversificado Tem um dos melhores designs de Pokémon Os melhores designs de Pokémon E imaginem isto A vossa frente Com 2 metros E 200 quilos E nem vou falar do Mega Taranitar Porque ai vocês até se borravam todas as coisas E desculpem a expressão É no mercado 271 Fucking foda Como eu digo sempre Mas este aqui é especial Este é lindo mesmo Gengar Gengar Pokémon Sombra E também não vou falar da Mega Evolução Gengar é daqueles Pokémon que eu amo mesmo Amo, adoro, whatever Ele é um Special Attackers Tem um Speed excelente Special Defense Também boa O que é que há a falar mais sobre isto? Nada Só falta melhorar os atributos físicos E a vida Que eu acho que melhorou na Mega Evolução Agora eu não me recordo Mas ele com Ele não precisa de mais nada Ele até pode aprender o Psychic Se não me engano Eu acho que ele pode aprender o Psychic Isto só Mas ele não precisa do Psychic Ele basta ter Hypnos Dream Eater Nightmare E depois o outro é a vossa escolha Tipo Shadow Ball Ou então se quiserem Toxic É que ele é excelente Ele pode aprender Thunderbolt Ice Beam Acho que até o Ice Beam ele pode aprender Se calhar não Acho que isto também é exagerado Mas Thunderbolt Que que pode aprender mais? Rain Dance Se quiserem usar Thunder Ele Ele pode aprender Eu não tenho palavras Porque eu perguntei Pode aprender Energy Ball O Daze League Link Que é novo ataque de Fairy Dark Pulse Vocês sabem que o Gengar é Power É poder mesmo Eu não preciso falar mais É o Gengar Tem um type Super raro Ghost E Poison O que lhe torna ainda mais especial Na minha opinião E qualidade Levitate Não há mais palavras para dizer Entramos agora no top 3 E começamos já com poder Ai Dragon Ai Dragon Oh my Lord Eu até Meu Deus Ai Dragon Deve ser mesmo o Pokémon que eu mais gosto da geração 5 Na hipótese Dos poucos que eu gosto Ai Dragon tem que lá estar Excelente dual type Dark e dragão Excelente design Aquelas 3 cabeças Como eu digo sempre Representam mais do que bem O poder que este Nino tem Este Nino Não este homem Este bicho Este gajo tem Meu Deus Ele é um dragão special attack E atacante físico Também é um pseudo Um pseudo lendário Como o T-Tar Ele pode ser o que vocês quiserem Ele tem vida Tem speed Tem special defense Tem defesa Tem ataque Special attack Mais special attack Mas Eu 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 até me encravo a falar sobre isto Ele pode aprender Outrage Dragon Pulse Dragon Rage Hyper Voice Dragon Breath Flamethrower Flamethrower Acho eu Acho que eu vou aprender Flamethrower Flamethrower Fire Blast Earthquake Stone Edge Rock Slide Dragon Tail U-Turner Flash Cannon Eu pode aprender tantos tantos E variados Ataque Fazer-se pode me tornar um Pokémon físico Ou special Ele para mim já é special Ele é muito especial Ele é sem dúvida Pokémon mais poderoso Que inventaram na geração 5 Também é o Pseudo lendário da região Da região De Pokémon Black And White Ele é muito Poderoso Para um Pokémon só Aliás Eu acho que ele é daqueles Pokémons que também não precisa De uma mega evolução Mas se há Pseudo lendários Que tiveram megas evoluções Eu acho que todos Merecem uma mega evolução Portanto Uns não são mais que outros E o I-Dragon É qualquer coisa Estou ali E a número 2 Pessoal Se vocês conhecem Sabem que isto Devia estar para vir Dragon Knight É verdade Eu sou um genuano Sou um Sou da primeira geração É a geração Que mais mexeu comigo Ele é dragão Claro É dragão e voador O que traz bastantes vantagens Para o gelo Mas é o Dragon Knight É outro Pseudo lendário Que merecia uma mega evolução Sem duvida alguma Porque se os outros merecem Este também merece Sem duvida alguma Dragon Knight É um Pokémon carinhoso Para mim É super fofinho Tem um design espetacular É pena que ele seja tipo Um dragão tipo Digamos gordo Mas com as alas são pequenas Mas é isso que o torna especial Eu imaginei isto à vossa frente Com 2 metros e 20 Mais ou menos 210 kg Este gajo é poder Ele é Ah Meu Deus Ele contrariamente ao iDragon Ele é atacante físico Mas melhora em termos de special defense Podia ser mais rápido Não é assim tão 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 rápido Mas ele com Pronto Ele é Ele está com estudo Dragon Rage Dragon Pulse Dragon Dance Draco Meteor Waterfall Fly Surf Strength Godflame Trower Fire Blast Ice Beam Blizzard Thunderbolt Thunder Earthquake Tudo o que vocês quiserem ele aprende Ele não há Ele não hesita Ele é um Pokémon Que fica a vossa escolha Pode ser special Ou Hum Ou físico É claro que Modest É melhor Acho que é melhor para ele Modest Calma Ou Edamant Pronto Acho que é Edamant Acho que é Edamant Não É Modest Modest É o que melhora o ataque físico Acho que é isso Mas também pode ser um Edamant Que melhora o special attack Não tenho certeza ainda Porque não me sigo ainda muito bem das naturezas Mas um Dragon Knight É um Dragon Knight E é número 1 Como sempre Se vocês me conhecem Sabem que isto devia estar aqui Charizard É um bom menino Vai ser sempre um bom menino O meu Pokémon preferido É o Charizard Vocês sabem Ele com o Blaze Para mim Representa o que é um Pokémon do tipo fogo É claro que ele tem aquele Dual type com voador Que dá-lhe bastantes vantagens contra a rocha Ele é um Special Attacker É bastante rápido Mercia se calhar um bocado de status melhor Mas também é um Starter Eu acho que ele agora que na edilução tornou-se ainda melhor Mas vamos falar disso E finalmente tornou-se um Dragão A sua versão Shiny Qualquer coisa do outro mundo O design do Charizard Qualquer coisa do outro mundo Ele basicamente Ele pode ser o que vocês quiserem Emeter Flamethrower Inferno Heat Wave Flame Burst Whatever Wing Attack Slash Dragon Rage Shadow Claw Air Slash Dragon Claw Dragon Dance Ele aprende tudo o que vocês quiserem Ele é sem dúvida alguma O meu Pokémon preferido Pessoal eu não tenho palavras É o meu Pokémon preferido Vocês conhecem É o Charizard É lindo É poder E pronto só discutimos assim deste Top 5 Que foi Deste Top 10 aliás Que foi um bocado grande eu sei Mas tinha que ser especial É o Top 10 Pokémon preferidos Tinha que ser pessoal Especial Espero para vocês cá Talvez um dia Não sei Este foi o último Top 5 O último Top 10 Deixem-me like se gostaram This is Mario Time Adeuuuus Tchau 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 Tchau